Eu sempre digo que a galera que começa a estudar no quinto ano, o maior desafio é manter a constância, né? Porque como o objetivo está muito longe, a gente sabe que nós somos procrastinadores, a gente adora adiar as coisas, e sempre quando a gente tem oportunidade de adiar o estudo, por exemplo, que é um negócio que dá trabalho, a gente adia. Eu acho que a primeira coisa foi que eu entrei realmente com a mentalidade de levar a sério. Acho que realmente eu entrei com a mentalidade assim, eu vou criar uma base no quinto ano para eu ter o meu sexto ano tranquilo. No começo, a primeira coisa que eu fazia era o estudo teórico. Eu era vitolado fazer o estudo teórico para estar lá e concluir, e eu ficava feliz da vida em precisar concluir. E aí, com o tempo, eu fui entendendo, assistindo as lives, entendendo como era a metodologia original. A primeira coisa que eu tenho que fazer no Bia Revisão Inteligente. Para tudo na vida que a gente quer aprender, sempre a prática vai ser mais efetiva do que a teoria, e com certeza você mostrou isso ao longo do ano passado. E aí, Larissa, já que você resolveu fazer uma prova como treineira, você falou que começou com 50 e poucos no nosso primeiro simulado, e você fez o Enari em dezembro. Como é que você foi nessa prova, e qual foi o resultado que você teve, e qual foi a aprovação que você teve, mesmo antes de formada? Eu fiz o Enari, coloquei especialidade de clínica médica, porque realmente na época eu não tinha certeza entre clínica e neuro. Coloquei na minha cidade, no hospital universitário aqui da minha cidade, e aí, quando eu corrigi a prova, que eu olhei assim, fiz 74 pontos inicialmente. Saiu o resultado das anulações, e aí eu fiz 78 pontos no final da prova do Enari. Consegui passar em primeiro lugar em clínica médica no hospital universitário aqui de Cabina Grande. E assim, foi mais do que eu imaginei, digamos assim. Foi realmente uma surpresa muito grande, muito grata. O segredo é você acreditar no método, assim, você realmente abraçar isso, você pensar que você comprou esse curso, então acredite em tudo que ele está dizendo. Então acho que assim, assistam as lives de metodologia, prestem atenção em tudo que é dito, anotem se for necessário, mas assim, acreditem e sigam a metodologia. E aí E aí Obrigado.